Exercício 5. Faça a linguagem rítmica considerando os traços ligados. Vamos lá. Preparou? 1, 2, 3. Exercício 6. Repita o exercício anterior, porém cantando forte. Repare agora que nós estamos trabalhando com a intensidade, que é uma propriedade do som. Então, vamos cantar forte. Repare que o traço na horizontal está um pouco mais grosso, indicando que é para você cantar ou falar mais forte. Vamos lá. Preparou? 1, 2, 3. Exercício 7. Faça a linguagem rítmica com som fraco, mantendo a mesma velocidade. Já nesse exercício, a gente trabalha a intensidade, só que de uma maneira bem fraquinha. Não forte como o exercício anterior. Então, vamos lá. Preparou? 1, 2, 3. 1, 2, 3. É isso aí. Vamos para a letra B. Preparou? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rítmica e considere Traços finos Som fraco Traços grossos, som forte Traços finos, som fraco Som forte, forte Fraco e fraco Vamos lá Preparou 1, 2, 3 Letra B Mesma coisa Preparou 1, 2, 3 Exercício 9 Faça a linguagem rítmica com som fraco Mantendo a mesma velocidade Vamos lá Preparou 1, 2, 3 É isso aí Letra B Preparou 1, 2, 3 É isso aí Exercício 10 Faça a linguagem rítmica e considere Traços finos, som fraco Traços grossos, som forte Vamos lá Preparou 1, 2, 3 1, 2, 3 Letra B Vamos lá Preparou 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 sobre linguagem rítmica, o ritmo, e agora vamos revisar todos esses exercícios. Eu acompanhei você do 1 ao 10, agora você vai fazer tudo sozinho, para a gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu neste módulo 1. Vamos lá então. Bom, conforme prometido, vamos revisar os exercícios 1 ao 10, exceto o exercício 4, porque era para ligar com traços as palavras aos sons correspondentes, que a gente já fez. Então, vamos lá, você vai executar essa primeira parte e já passar para a segunda parte, utilizando a linguagem rítmica TÁ. Vamos lá, preparou? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É isso aí. Vamos agora para a segunda parte. Vamos lá, preparou? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É isso aí, vamos agora para a outra parte aqui Vamos lá Preparou? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É isso aí Vamos continuar nessa outra parte aqui Preparou? Um, dois, três 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 Um, dois, três